Fred Dukes, preparem a plataforma para o último combate. É hoje, Frank. Você pode entrar para a história. Frank, tudo bem? Frank! 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 Cumprimentem os jurados! 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 Agora eu vou quebrar você. Como quebrei o seu amigo! Lute! Lute em sério, Douglas. Vamos lá. Isso. Lute em sério, Douglas. Vamos lá. Isso. Lute em sério. Levanta. Lute em sério. Lute em sério. Lute em sério. Livre! 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 Vamos lá, Dux, vamos! Livre! 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 Brace! 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 Br Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!